Olá, você vai ver a partir de agora um boletim sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff a Hanover, Alemanha, onde participou da abertura da Cebit 2012, a Feira Internacional de Tecnologias da Informação e das Comunicações. O dia da presidenta Dilma Rousseff em Hanover começou com uma visita ao Pavilhão do Brasil na feira. A presidenta Dilma Rousseff e a chanceler alemã Angela Merkel assinaram o Livro de Ouro Digital. Depois, percorreram os estandes da Embraer, da Microsoft e junto com o ministro das Comunicações Paulo Bernardo, ouviram explicações sobre as novas tecnologias e inovações no setor da informação digital. Logo depois da visita à feira, a presidenta Dilma Rousseff falou com os jornalistas, ressaltou a importância da Cebit, os investimentos do Brasil na área de tecnologia e a parceria econômica, já que o Brasil abriga um grande número de empresas alemãs. Eu considero essa viagem à Alemanha, tanto pelas relações bilaterais como pela Cebit, extremamente produtiva. Hoje nós tivemos oportunidade, se vocês nos acompanharam, nós vimos uma imensa quantidade de atividades em que se pode usar a tecnologia da informação e cooperarmos. Vimos empresas brasileiras, como a Embraer, por exemplo, que é especializada em aviões de médio porte, que usa a tecnologia da informação como um mecanismo de segurança na área do voo. E também vimos outras soluções que tentam também garantir a segurança do usuário quando acessa os sistemas de computação e os sistemas de informação. Vimos de empresas especializadas na elaboração de jogos para crianças até empresas que estão usando da mais recente tecnologia, tanto na fabricação de equipamentos, até porque a senhora Celera e eu tivemos oportunidade de assistir um iPad sendo colocado dentro de um aquário, portanto capaz de suportar o teste da água e também de cair no chão e não quebrado. Mas, para além dessas características, o que eu considero muito importante foi que o Brasil e a Alemanha reiteraram a importância de suas relações, que, aliás, foram construídas ao longo dos últimos praticamente 100 anos. Em um determinado período, as empresas alemãs ajudaram ao desenvolvimento industrial no Brasil e ainda estão presentes no Brasil mais de 1.600 empresas alemãs. Agora, o que se trata é de ampliar também as nossas relações, não só comerciais, mas as nossas relações focadas numa parceria que envolva a inovação, a ciência, a tecnologia e a pesquisa. Na conversa com a imprensa, a presidenta Dilma Rousseff também fez um relato do encontro reservado que teve com a chanceler alemã na noite de segunda-feira. Eu manifestei para a chanceler Merkel a preocupação do Brasil com a expansão monetária que vem ocorrendo por parte dos países desenvolvidos, que começou com os Estados Unidos e, obviamente, com uma parte muito mais significativa do que a da União Europeia, mas que agora, com a expansão monetária da União Europeia, provoca a desvalorização das moedas, o que nós consideramos bastante adverso para o comércio internacional do Brasil. Nós também acertamos que cada governo, entendendo os problemas das suas respectivas regiões, iremos buscar as melhores formas de cooperação no sentido de ultrapassar esse período, que é um período de adverso, eu acho, para a economia internacional, uma vez que não só os países desenvolvidos estão sofrendo pressões nas suas taxas de crescimento, mas também nos países emergentes. Na verdade, o que tem acontecido é que os países emergentes têm visto as suas taxas de crescimento de crescimento diminuírem. Eu afirmei para o chanceler Merkel que o governo brasileiro terá uma posição proativa no sentido de ampliar cada vez mais a taxa de crescimento no Brasil de forma sustentável, respeitando o equilíbrio macroeconômico com finanças públicas e uma estrutura fiscal sólida. ao mesmo tempo que gostaríamos de contar com a presença das empresas alemãs na expansão do investimento no Brasil, tanto na área de infraestrutura, quanto na área dos grandes eventos como a Copa e as Olimpíadas. A Alemanha é o quarto principal parceiro comercial do Brasil e participa ainda do programa Ciências Sem Fronteiras. O país já mantinha intercâmbio na área de ensino e pesquisa, o que será reforçado com este programa. Muitos alunos já foram em janeiro para lá como parte desse intercâmbio e mantiveram contatos agora com a Comitiva Brasileira. Até 2014, mais de 10 mil bolsistas vão estudar na Alemanha. Eu agradeço as iniciativas do governo alemão no sentido de viabilizar o programa Brasil Sem Fronteiras. Esse programa Brasil Sem Fronteiras é um programa que tem recebido uma adesão muito grande de estudantes no Brasil e nós gostaríamos de enfatizar que o destino alemão é o primeiro destino, aliás, é o segundo destino dos estudantes no Brasil que estão utilizando da Bolsa de Estudos para fazer cursos especializados na área de Ciências Exatas, Engenharias, Ciências Médicas e eu considero muito importante também a presença de cientistas júniores e sêniores nesse programa. Por outro lado, além desse aspecto que é a nossa cooperação e que ela vai cada vez mais se aprofundar na medida, inclusive, que o ano que vem está sendo previsto o ano Brasil-Alemanha e nós queremos focar muito nessa parceria, nós temos uma relação comercial muito significativa entre os dois países, um fluxo de comércio muito significativo. Em Hanover, a repórter Ana Gabriela Salles conversou com um estudante de engenharia brasileiro que participa do programa. Bom, Rodrigo, qual a expectativa para fazer esse curso aqui? Sem a Bolsa isso seria possível? Sem a Bolsa, com certeza isso não seria possível e tanto que eu fiz um esforço para conseguir encontrar com a Dilma Rousseff pessoalmente porque realmente ela me deu uma oportunidade que eu nunca poderia ter na minha vida. E você já falava alemão antes, como é que foi isso? Eu já falava alemão, sim. Eu estudei no colégio Porto Seguro. Lá eu consegui aprender alemão desde a terceira série e hoje acredito que falo quase fluente alemão. E essa oportunidade do Ciências Sem Fronteiras, você indica para que outros jovens também procurem? Sim, eu indico. Inclusive, eu indiquei para vários alunos que estavam na minha universidade que queriam fazer intercâmbio este, porque realmente a Bolsa é muito boa e eu acredito que venha a implementar muito para o aluno. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff já despacha em Brasília. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.